As Lúmias As Lúmias são um grupo de amigos que no carnaval se tornam umas malucas loiras, sempre loiras, vestidas de meninas. Nasceram em 1998, festejamos este ano, em 2023, 25 anos. Temos a sorte de ser também a comemoração dos 100 anos do carnaval tubos. Somos cerca de 98 elementos, na qual estão inseridos também os nossos filhotes, que são, a parte do juvenil, temos 15 crianças. Mas, final de setembro, princípio de outubro, começam as reuniões para começarmos a elaborar e a ouvir os sócios. Porque o nosso processo de eleição de máscara, cada sócio na reunião que vamos ter, pode levar qualquer número de ideias. Depois vai a venda da votação até à máscara final. Há anos que as coisas correm bem e fica resolvido numa ou duas reuniões, já houve anos que, ao fim de 4 ou 5 ou 6 reuniões, porque ninguém se entendia. E então tivemos que fazer várias reuniões para isso. Temos essa tradição também de fazer uma máscara todos os anos. Há sempre um tema nosso. Não vamos, não procuramos ir sempre, sempre ao tema. Já calhou e quando calha, muito bem. Mas não temos essa preocupação de fazer uma máscara condizer ao tema que o Carnaval de Torres, nesse ano, irá usar. A primeira é a estudante universitária, porque a ideia das lúmias nasce numa noite de queima das fitas, numa das noites da Cama das fitas em Coimbra, com dois elementos que foram também fundadores. Depois já fomos enfermeiras, polícias, marinheiras, capuchinhos vermelhos, minis, super minheiras, mosqueteiras, forcadas. De 98 a 2005 fazíamos, como quase todas as associações ou grupos, fazem a pé. Vamos todos em grupo a desfilar a pé. Em 2005 tivemos a sorte de um dos sócios nos oferecer a carrinha, que na altura era o comandante Fernando Barão, que faz parte ainda de, é sócio de mérito. Mas ele era sócio efetivo e cedemos a carrinha dele do conjunto musical, que ele comprou outra carrinha. É essa ainda carrinha que ainda hoje circula. Dois anos depois arranjámos um reboco, outro sócio facultou-nos um reboco, um reboco agrícola, muito pequenino, depois arranjaram-nos outro e também não chegava. E este, pronto, é o maior de todos. Fazemos questão que as pessoas, as crianças, as pessoas. Quem vê o Carnaval Torres pode subir ao reboco. Só encontra lá os DJs e para aquilo, para que as coisas não corram mal ou menos bem, então está sempre ali alguém a mediar a entrada, agora sobe, agora desce e pronto. Mas o reboco serve para isso, serve para qualquer pessoa poder subir e ter uma sensação diferente, se calhar, de também estar a desfilar num carro alegórico. O reboco destes, chega ao Carnaval, é todo desmontado, porque tem colunas, tem o sistema de som todo. O reboco vai embora, o sistema fica guardado. E depois, agora já está há um mês, vão se ter feito algumas alterações, porque também fizemos o reboco que tinha muita madeira, porque na altura, quando foi, eram meios em conta. Por causa dos custos, fizemos tudo o que era estruturas, era em madeira, hoje em dia já é em ferro. Pode chover à vontade, pode estar à chuva, porque já não há madeira que te estrague. E também protege de outra maneira os aparelhos eletrónicos que estão lá dentro. Hoje, para praticamente finalizar o reboco, já tem o sistema de som todo montado, falta só mesmo a aparelhagem em si, os amplificadores e a mesma mistura só é posta no dia. Está aqui o pessoal da Cabux, o Miguel, a decorar, a fazer a decoração, portanto o reboco, porque vamos mudar a decoração, já que estamos a fazer os 25 anos, também vamos mudarmos o reboco e também a carrinha. que fizemos durante 10 anos, agora com a pandemia, tivemos essa paragem, com todo o terreno, que é a forma também de subsidiar a associação. É as cotas dos sócios e alguns eventos que vamos levando a cabo durante o ano inteiro. O TT foi o que fizemos durante mais anos seguidos, 10 anos, porque era o único TT de referência aqui na cidade, pelo menos. Agora, no ano passado, em dezembro, fizemos pela primeira vez um Noite de Fatos. É outro público, o TT tem um público, a Noite de Fatos tem outro. E as pessoas foram muito receptivas e ficaram muito agradadas à noite do que aconteceu e à ideia que, pronto, por isso, devemos voltar agora em 2023. As Lúmias que surgiram em 2014, com o Tózé, que é o António Lourenço, e o Vítor Figueiredo. Duas Lúmias que, pelas 10 da manhã, andavam perdidas em Torres Vedas, de certeza que vinham ao do Túnio, ou de um bar qualquer, e foram ali, para aquela retúnia, sentadinhos, ganham duas cadeiras, comeram um choricinho, comeram um pãozinho, pá, e pronto, e a ideia pegou. Quando nós lá chegámos, eles lá estavam, naquele ano, porque depois estávamos a fazer tempo para ir para o curso. A ideia, ano para ano, foi-se melhorando as condições, que hoje em dia é uma... já fazemos grelhados, vamos mesas, cadeiras, e estamos ali uma manhã inteira, a dar comida a qualquer pessoa que para, porque não são só um discolatão, qualquer pessoa, que via do outro, o autocarro ainda por cima, para mesmo ali o Túnio, as pessoas vão lá, comem e bebem aquilo que quiserem, e pronto, e depois a coisa começa a ser engraçada, porque já são as pessoas que vêm com carne na mão, e pão. Nós, no início, somos nós que, claro, vamos à comida e à comida, mas depois, o que é que precisa? não é nada, depois já queira o mercado, ou vou ali à praça, ou vou ali ao pão, ou depois, pronto, enquanto houver carne e pão, aquilo na praça, até irmos para a hora do curso. O Carnaval de Torres Vedras é brutal. Quando ela passa, vai comer sandras à praça, e até a cantão por graça, a lúmia é tão boa, a lúmia é tão boa.